Lei nº 581, conhecida popularmente como Lei Eusébio de Queiroz, Lei de 4 de setembro de 1850, vide decreto nº 731, de 14 de novembro de 1850, estabelece medidas para a repreensão do tráfico de africanos neste império. Dom Pedro, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou, e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, e as estrangeiras encontradas nos portos, em seadas, ancoradouros ou mares territoriais do Brasil, tendo a bordo escravos, cuja importação é proibida pela Lei de 7 de novembro de 1831, ou havendo-os desembarcado, serão apreendidas pelas autoridades, ou pelos navios de guerra brasileiros, e consideradas importadoras de escravos. Aquelas que não tiverem escravos a bordo, nem os houveram proximamente desembarcado, porém que se encontrarem com os sinais de se empregarem no tráfico de escravos, serão igualmente apreendidas, e consideradas em tentativa de importação de escravos. Artigo 3º. São autores do crime de importação, ou de tentativa dessa importação, o dono, o capitão ou mestre, o piloto e o contramestre da embarcação, e o sobrecarga, são cúmplices à equipagem, e os que coadjuvarem um desembarque de escravos no território brasileiro, ou que concorrerem para ocultar ao conhecimento da autoridade, ou para o subtrair à apreensão no mar, ou em ato de desembarque, sendo perseguido. Artigo 4º. A importação de escravos no território do Império fica nele considerada como pirataria, e será punida pelos seus tribunais com as penas declaradas no artigo 2º da Lei de 7 de novembro de 1831. A tentativa e a cumplicidade serão punidas segundo as regras dos artigos 34 e 35 do Código Criminal. Artigo 5º. As embarcações de que trarão os artigos 1º e 2º e todos os barcos empregados do desembarque, ocultação ou extravio de escravos, serão vendidos com toda a carga encontrada a bordo, e o seu produto pertencerá aos apresadores, deduzindo-se um quarto para o denunciante, se o houver. E o governo, verificando o julgamento de boa presa, retribuirá a tripulação da embarcação com a soma de 40 mil réis por cada africano apreendido, que era distribuído conforme as leis a respeito. Artigo 6º. Todos os escravos que forem apreendidos serão reexportados por conta, para os portos de onde tiverem vindo, ou para qualquer outro ponto fora do império, que mais conveniente parecer ao governo. E enquanto essa reexportação não se verificar, serão empregados em trabalho de baixo da tutela do governo, não sendo em caso algum concedidos os seus serviços a particulares. Artigo 7º. Não se darão passaporte aos navios mercantes para os portos da costa da África sem que seus donos, capitães ou mestres tenham assinado o termo de não receberem a bordo deles escravo algum, prestando o dono fiança de uma quantia igual ao valor do navio, e carga, a qual fiança só será levantada se dentro de 18 meses, provar que foi exatamente cumprido aquilo a que se obrigou no termo. Artigo 8º. Todos os apresamentos de embarcações, de que trarão os artigos 1º e 2º, assim como a liberdade dos escravos apreendidos no alto mar ou na costa antes do desembarque, no ato dele ou imediatamente depois em armazéns e depósitos nas costas e portos, serão processados e julgados em primeira instância pela Auditoria de Marinha, e em segundo pelo Conselho de Estado. O governo marcará em regulamento a forma do processo em primeira e segunda instância, e poderá criar auditores de marinha nos portos onde convenha, devendo servir de auditores os juízes de direito das respectivas comarcas, que para isso forem designados. Artigo 9º. Os auditores de marinha serão igualmente competentes para processar e julgar os réus mencionados no artigo 3º. De suas decisões haverá para as relações os mesmos recursos e apelações que nos processos de responsabilidade. Os compreendidos no artigo 3º da Lei de 7 de novembro de 1831, que não estão designados no artigo 3º desta Lei, continuarão a ser processados e julgados no foro comum. Artigo 10. Ficam revogadas quaisquer disposições em contrário. Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir, e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios da Justiça a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro aos 4 de setembro de 1850. 29º da Independência e do Império Imperador com rúbrica e guarda Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso Câmara Carta de Lei Pela qual Vossa Majestade Imperial manda executar o decreto da Assembleia Geral, que houve por bem sancionar, estabelecendo medidas para a repreensão do tráfico de africanos neste império, na forma acima declarada. Para Vossa Majestade Imperial ver Antônio Alves de Miranda Varejão a fez Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso Câmara Selada na Chancelaria do Império em 5 de setembro de 1850 Josino do Nascimento Silva Publicada na Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça em 5 de setembro de 1850 Josino do Nascimento Silva Registrada FL-135V do Livro Primeiro de Leis Secretaria do Estado dos Negócios da Justiça em 27 de setembro de 1850 Josete Búrcio Carneiro de Campos Josete Búrcio Carneiro de São Paulo Visite Cruz Amém.